Em 2020, a FURB e a Electrolux firmaram uma parceria que resultou em uma geladeira com a tecnologia AutoSense, que controla sua temperatura utilizando inteligência artificial, o que prolonga a duração dos alimentos no refrigerador. Os experimentos com alimentos frescos e sensíveis aconteceram dentro do LabFood da FURB e foram realizados pelo Grupo de Engenharia Bioquímica e de Alimentos, o GEMBIA. As professoras da FURB ligadas ao GEMBIA, Tuani Gabriela Hoffmann, Mestre em Engenharia Química, e Carolina Krebs de Souza, Doutora em Química e Toxicologia de Alimento, estão ligadas às pesquisas desde o início da parceria, conduziram os testes e ajudaram a validar o potencial da tecnologia. Após a verificação do sucesso da tecnologia e visando evitar desperdícios, a geladeira Top Freezer com AutoSense IF56B foi oficialmente lançada no mercado. As primeiras atividades, os primeiros protocolos, eles vinham prontos, a empresa nos passava exatamente o que eles queriam. Os seguintes a gente começou então a desenhar junto com a empresa as propostas e enviava os orçamentos e eles avaliavam se dava ou se não dava para ser executado aqui. Legenda Adriana Zanotto